Ó, nós estamos aqui na bonequinha top, tá? Com a Drica e a Mirelle, né? Olha, desfilando esses modelitos pra vocês que nós já vamos falar as cores e os modelos, tá? Vamos falar os tamanhos, os valores. Essa aqui é a Mirelle, olha, com esse look. Olá, bom dia! Que lindo esse look que estamos ficando juntos. É um conjunto, né Mirelle? E esse conjunto tem essa cor também maravilhosa. Tem todos os tamanhos da loja. Tem preto, tem o verde, tem esse pink que tá maravilhoso, pessoal. Você pode usar o coletinho com outras peças, mesclar. Ele tá 28, né, Karina, esse conjunto? 28 esse conjunto, pessoal. Tem várias cores. Essa aqui é a Drica, com esse macacão maravilhoso. Olha só, pessoal. Dá uma voltinha, olha. Veste super bem. Quais as... Que é esse aqui, olha, que tá na manequim. Na modelo e na manequim. Quais as cores desse, Karina? Preto na cor jeans e no rosinha. Preto na cor jeans e rosinha. E esse tá quanto, valor? Esse sai 35. 35, pessoal. Olha aqui na bonequinha top. Tá, vou mostrar outros modelitos pra vocês. É, a salopete tá quanto? Essa tá 15 reais. 15 reais. Quais as cores, Karina? Preto, marsala e verde militar. Preto, marsala e verde militar, pessoal. E esse vestido longo tá quanto? 20 reais, MG. 20 reais, MG. Quais as cores? Preto, mostarda e vermelho. Preto, mostarda e vermelho, pessoal. Olha aqui essa salopete longa aqui, maravilhosa. Quanto que tá essa? Essa é a longa. Essa é 20 reais, MG. Preto. Olha, pessoal. Longa, 20 reais, MG. Quais as cores dela, Karina? Preto, verde militar e marsala. Preto, verde militar e marsala. Gente, essa linda aqui também, ó. É a Karina. Oi, gente. Dona e proprietária da bonequinha top. Eu pedi um bem-vindo, meninas. Então, aqui vocês são bem atendidas, como sempre. Olha, tem cafezinho, tem bombom, biscoitinho, água. Atendimento nota mil, pessoal. Olha, você chega aqui e dá vontade de ficar. Não quer mais ir embora, tá? Eu pedi um bem-vindo, meninas. Olha, vários modelos aqui, tá? Tem o Instagram da loja. Olha o conjunto aqui que a Mirelle tá usando. E esse que a Drica tá usando. Tá, amor? Eles têm todos no Instagram. Já vou mostrar o contato pra vocês. Tem outras fotos ali, ó, dos conjuntos, da salopete, dos vestidos. A Karina vai mostrar as cores aqui, olha, do conjunto. As cores do conjunto. Olha. Todos embalados, revisados. Embalados, revisados. Os tamanhos, tá? Trabalhando com M, G e G, G. M, G e G, G, amores. Tá? M, G e G, G. Você envia pelos correios acima de quantas peças? Cinco peças. Correio e excursão. Acima de cinco peças, a Karina envia, tá? Correio e excursão, amores. Olha esse Max Blazer. Quanto aqui tá esse? Esse tá vinte e dois. Vinte e dois reais esse Max Blazer, pessoal. Maravilhoso. Olha. Quais as cores dele, Karina? Ele vai ter no preto, no branco, maçala, rosinha. Preto, branco, maçala, no rosinha. Olha. Esse aqui é o famoso conjunto de três peças. Que é um show. Olha. Esse aqui é o blazer e o short. Esse aqui é o blazer e o short, tá, pessoal? O colete e o short. Que é do conjuntinho aqui. De vinte e oito. Olha. Tem essa cor também, verde aqui. Maravilhoso. Olha. Então, pessoal, aqui eu vou mostrar o contato pra vocês. Venham aqui na loja, tá? Fazer suas compras. Ou chame a Karina. Ou Cláudio. No WhatsApp. No WhatsApp. Olha. Aqui tá o contato da loja. Tá, amores? Localizou. O endereço. Ó. Desfocou aqui. Já voltamos. Olha. O endereço. Aqui na Vitor Hugo. Tá? Na galeria Tisse. Olha. Número do box. O WhatsApp. O Instagram. Chame eles no Instagram. No WhatsApp. Ok, amores? É. Aqui, olha, pessoal. As modelos aqui da loja. Então, os conjuntos. As peças. Fica bom pra todo estilo. Tanto pra loira. Pra morena. Tá? Pra todas as mulheres poderosas. Então, amores. Olha. Vamos finalizar. Tá? Lembrando que a Karina envia pelos correios. Acima de cinco peças variadas. Ok, amores? Beijos. Tchauzinho das meninas. Sigam elas no Instagram, pessoal, também. Qual que é o teu Instagram? O meu está Miréli Silva Model. Miréli Silva Model. O teu? É a Brilha. Então, pessoal. Tá vendo? Inscrevam-se no nosso canal. Deixem o seu like. Compartilhem esse vídeo. E sigam a bonequinha top também no Instagram, amores. Beijos.